Vocês já ouviram, provavelmente, falar sobre o tal do sobreaviso, né? Por mais que a gente explique, explica parece que nunca entra na cabeça, só vivenciando pra ter 100% de esclarecimento sobre o que é o tal do sobreaviso. Mas no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês de uma maneira bem rápida e didática o que é o tal do sobreaviso, você vai entender de uma vez por todas. Sejam muito bem-vindos, pra quem não me conhece, eu sou a Ana Marcondes, o soro moço, eu vou enalatã, e hoje eu tenho esse canal no YouTube com conteúdos maravilhosos sobre essa profissão pra vocês. Tenho também um perfil no Instagram, corre lá pra me seguir, ironmoça.anamarcones. Lá nesse Instagram eu faço vários vídeos de IGTV pra vocês, tirando as maiores dúvidas que eu abro nas caixinhas de perguntas, fotos, novidades, atualizações sobre o mundo da aviação. Corre lá me seguir. E se você quer me seguir em tempo real, na minha vida aqui em Miami, no meu lifestyle, me segue no meu outro perfil, a.anamarcones, eu vou amar ter vocês em todos os lugares. Aí já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Começando do começo, todo comissário, todo aeromoça recebe a sua escala. A escala de voo tem as suas programações. As programações vão te contar e te mostrar o que você vai fazer, pra onde você vai voar, quanto tempo você vai ficar fora, onde você vai fazer a pernoite. E aí você vai ter toda essa noção aí pela sua escala. Só que na escala não tem só, gente, é pernoite, voos, tem também reservas, sobreavisos, folgas, tá tudo ali bonitinho na sua escala de voo. Então uma das coisas que tem, fora tudo isso que eu falei, é o sobreaviso. Ele aparece sim na sua escala, e aí vai aparecer lá SA, que quer dizer sobreaviso, e um horário pra cumprir. Mas quais são as regras, né, gente? Como é que funciona? O que é o sobreaviso? Bom, segundo a Lei 13.475, vou até ler pra vocês, a sessão 7 do sobreaviso da reserva. Sobreaviso é o período não inferior a 3 horas e não excedente a 12 horas, em que o tripulante permanece em local de sua escolha à disposição do empregador, devendo apresentar-se no aeroporto ou em outro local determinado, no prazo de até 90 minutos após receber comunicação para o início de nova tarefa. Vamos traduzir isso. Não inferior a 3 horas e não superior a 12 horas. Significa que nunca vai aparecer na sua escala um sobreaviso com menos de 3 horas, porque ele não pode ser inferior a 3 horas. Então, se aparecer lá o SA, o sobreaviso nunca vai ser menor que 3 horas. Então, por exemplo, se o seu sobreaviso começa a 1 hora da tarde, ele só vai acabar às 4 da tarde, ele não vai acabar antes disso. Entenderam? Então, mínimo isso. Então, não no máximo 12 horas. Então, se o seu sobreaviso começar meia-noite, você vai até meio-dia de sobreaviso, mas não pode passar 12 horas. Então, não inferior e não superior. Então, também pode ficar dentro desse período. Então, você pode receber sobreaviso de 3 horas, sobreaviso de 5, sobreaviso de 7 horas, de 8 horas, de 10 horas, nunca superior a 12. Então, tudo, né, como vocês já sabem, a escala do comissário é uma caixinha de surpresa. Então, até o sobreaviso é uma caixinha de surpresa. Devendo se apresentar no aeroporto ou outro local determinado no período máximo de 90 minutos. Significa que você tem 90 minutos, 1 hora e meia, para estar no aeroporto, se apresentando ali, gente, com a malinha bonitinha, toda uniformizada, cheirosinha, pronto para fazer um voo. Você sempre tem que estar na cabeça que eles podem te chamar com até 90 minutos. Então, eles podem te ligar às 10 da manhã para você fazer uma apresentação às 11 e meia. E você vai cumprir esse sobreaviso no local da sua escolha. Ou seja, você escolhe. onde você quiser. Mas, tendo em mente que você precisa estar a pelo menos 90 minutos de estar pronto, uniformizado, bonitinho, cheirosinho, lá no aeroporto, em 90 minutos. Não pode esquecer isso. Então, assim, já aconteceu de eu estar cumprindo sobreaviso e estar, por exemplo, na casa de uma amiga. Mas, a minha malinha estava no porta-malas do meu carro. Qualquer coisa, eu pedia o banheiro dela emprestado, me arrumava rapidinho e ia me apresentar. Então, você não pode viajar, né? Você não pode visitar amigo do interior, você não pode beber, você não pode fazer nada. Porque, se te acionarem, você tem que estar pronto em até 90 minutos no local que eles mandarem você estar, ou no aeroporto que eles te acionarem. Então, pode acontecer de você pegar um sobreaviso aí de 12 horas e ficar 12 horas só coçando, só vendo Netflix e comendo brigadeiro? Pode, claro que pode. É raro, gente, mas pode sim. Já aconteceu comigo, sim, de não ser acionada. Às vezes, é até pior, porque eu fiquei de sobreaviso uma vez, gente, no ano novo. Então, aí, eu não pude beber, eu não pude sair pra festa nenhuma, eu não pude no ano novo, assim, na virada, tá? Eu não pude fazer nada. Então, eu até queria ser acionada, né? Porque eu não queria ficar trancada dentro de casa, porque o meu marido, na época, era namorado, morava em Nova York, minha mãe tinha falecido, eu não tinha muito aonde ir, então, eu tava com medo de ir, né? Meu sobreaviso ia pegar a madrugada inteira, então, eu podia correr o risco de ir pra uma festa e ter que ir trabalhar. Então, eu fiquei em casa, sozinha, entendeu? Vendo a virada pela TV e não fui acionada. E eu queria ser acionada, porque, pelo menos, eu estarei ali, né, com outros colegas comemorando a virada. Então, às vezes, você quer ser acionada, às vezes, você não quer. Quando você não quer ser acionada, pode ter certeza que você vai ser acionada. Ah, outra coisa, se faltar cinco minutos pro seu sobreaviso acabar, você ainda pode ser acionada até o último minuto. Então, se o seu sobreaviso acaba a 1h35 da tarde, se te ligarem a 1h34 da tarde, tá valendo você ser acionado. É verdade. Então, não esqueça disso, gente. Até bater ali, ó, você acaba 1h35, até bater 1h36, você pode ser acionado. Só depois de 1h36 que você estaria livre, entendeu? As horas pagas do sobreaviso, ela equivale a 1 terço da hora de voo. Então, gente, eu não sei quanto que vai estar a hora de voo quando você for voar, porque muda a convenção, sindicato, leis, toda hora tá mudando. É sempre proporcional à hora de voo. 1 terço da hora paga de voo. Então, assim, se você ficar 10 horas em casa sem ser acionado, você vai estar recebendo aí 1 terço, como se você estivesse trabalhando só pra assistir a Netflix. Então, é legal, é. Mas, paga 1 terço. Se você tá precisando aí ganhar um pouquinho mais, completar a renda do mês, você vai torcer pra ser acionado pra ir receber, né, a hora inteira, a hora cheia. E uma vez que você não é acionado e seu sobreaviso se encerra, você tem um mínimo de 8 horas pra não acontecer nada na sua programação. Eles não podem colocar mais nada na sua programação por pelo menos 8 horas. Então, se você cumprir um sobreaviso de 12 horas não ser acionado, você tem mais 8 horas aí assistindo Netflix que você não vai ser acionado. É mesmo, é? Mas também, gente, não é bagunçado, né? Não pode ter sobreaviso torto e a rodo toda hora na sua escala, não. Pela lei 13.475, o máximo de sobreaviso são 8 mensais. Ou seja, 2 na semana. Pelo menos 2 na semana você pode vir a ter. Pode ter menos, pode ter mais, mas é no máximo 8 sobreavisos no mês que pode ter. O que também, gente, pode mudar toda hora. Aí tem anexo de convenção, anexo de regra, anexo de lei. É uma bagunça. Sempre tem essas coisas, pode ser alterado. Essa lei pode ter um anexo aí alterando. Por enquanto, nós estamos em setembro de 2020, ano bem doido. Por enquanto, é assim que funciona. E deixando bem claro que sobreaviso e reserva são coisas diferentes. Em outro vídeo eu vou explicar pra vocês como funciona a reserva. Então, esse é o sobreaviso. Então, recapitulando, sobreaviso é um período que você cumpre da escala, tá? No local da sua escolha, pode ser qualquer local, na sua casa, na casa da sua mãe, na casa da sua namorada, sua namorada, tá? Não inferior a 3 horas e não superior a 12. Então, de 3 a 12 horas tem ali, né, esse gancho de tempo pra ter 3 horas sobreaviso, 4 horas, 6, 7, 8, até 12 horas de sobreaviso. Porém, você tem que ter em mente que esse local da sua escolha você tem que ser capaz de até 90 minutos estar pronto de uma linha lá bonitinho aonde mandarem você estar. No aeroporto Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, Galeão, onde for, você tem que calcular trânsito, tem que calcular onde você vai levar suas roupas, levar seu uniforme, se você vai poder tomar banho ou não pra se arrumar, tem que ter tudo isso em mente porque você tem que se apresentar em, no mínimo, 90 minutos. Se o teu voo que você foi acionado vai levar mais de 90 minutos se você não precisar correr, legal lucro. Mas, eles, ali na escala, né, os algoritmos da escala pode ser que te chame até 90 minutos. Então, você tá em casa descansando, mas você tá à disposição do seu empregador. Você tá lá só esperando eles te acionarem ou não. Se você não for acionado, 8 horas aí pra nada acontecer, nada na sua escala. E se você for acionado, vai aparecer na sua escala ali logo, lembra que eu falei que era o SA de sobreaviso? Vai aparecer, então, a sua nova programação, se você for acionado. E o sobreaviso é pago 1 terço da hora de voo e não pode passar 8 no mês. Ficou claro? Deixa os comentários aqui se você entendeu ou se você não entendeu e tem alguma outra dúvida, me segue lá no aeromoça.anamarcontes e no a.anamarcontes. Já deu joinha no vídeo, já compartilhou com os amigos, já se inscreveu no canal. Adoro! Obrigada por terem assistido e até a próxima.